Vamos, vamos apertar! É, vem buscar! Vamos! 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 Vai cuidando, vai cuidando! Vai cuidando! Vai cuidando, vai cuidando! Vamos, vamos! Vamos! Vem, vem! Vamos, Lilo! Passa essa bola, Lilo! Passa essa bola! Passa essa bola! Passa essa bola! Vai, Lilo! Vamos, Lilo! Vamos, Lilo! Calma, Cade, Calma! Tem segurança! Tudo bem, Jair? Vamos! Vamos! Vamos!